Bom dia. Ontem passou rapidamente na Câmara de manhã e pelo Senado à tarde, graças a um trabalhoso acordo entre lideranças de todos os partidos de governo e de oposição, a recomposição de quase 20 bilhões de verbas que precisaram ser cortadas do orçamento deste ano. Problema, já está entrando no sexto mês do ano e agora estão recompondo verbas que precisaram ser cortadas em nome do equilíbrio fiscal, agora com o aval do Congresso Nacional. Inclusive, por acordo com o presidente da República, foram derrubados vetos do presidente. Por exemplo, foi recomposto o FIAGRO, que é um fundo de apoio à agroindústria. O pagamento de serviços ambientais, de trabalhos ambientais na área agrícola, 3 bilhões e meio de subsídio para o crédito agrícola. Mais do que isso, a implantação de internet nas escolas brasileiras, mais auxílio para a família que não tenha um casal, tenha só o pai ou só a mãe. Então, houve também derrubada de vetos. Foi um exemplo, um modelo de acordo que foi conduzido pelo senador Eduardo Gomes de Tocantins, que foi o relator dessa matéria, dessa recomposição. Ela só pôde ser feita porque apareceram os números otimistas, realistas, da economia brasileira. O IBGE mostrou que no primeiro trimestre houve um crescimento do PIB de 1,2%. O mercado esperava 0,8%. Subiu 50% a mais. Já estão prevendo que o PIB pode crescer 5% neste ano. Imagine que no ano passado o FMI achava que ia cair 9% e caiu 4%, 4,1%. Agora, a Fundação Getúlio Vargas prevê um crescimento de 4,2%. Temos recorde de arrecadação, sobretudo 17% de formação de capital. Isso é essencial para investimentos. Então, temos uma série de fatos. A França está em recessão e nós crescendo. Já recuperamos todo o PIB que foi perdido durante a pandemia, desde que ela começou. Vejam só. Por isso, deu para fazer esse acordo. Bom, outro assunto. Também uma boa notícia, principalmente para aqueles que já foram vacinados com a Coronavac, que é a vacina do laboratório chinês, do Sinovac. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, aprovou, também em caráter experimental, tal como a Anvisa havia aprovado. Três em cada quatro brasileiros recebe essa vacina. O outro laboratório chinês, o Sinopharm, já havia tido a sua vacina aprovada lá na OMS. E ontem, lá na CPI, a gente viu mais atos que revoltam o estômago. Eu não consegui ver durante o almoço. Tive que desligar antes e esperar bastante para ligar de novo. Porque é uma inquisição, assim, não é só de, parece delegacia de polícia, parece que está tratando com alguém que recebe propina de empreiteira, ou com alguém que desviou recurso de saúde, ou com alguém que mandou, meteu a mão na Petrobras. Parece que está tratando com esse tipo de gente, quando está tratando com uma infectologista, uma cientista. É uma falta de tudo. Chegou a haver ameaça, para ficar bem claro que é uma inquisição, o senador Omar Aziz, que é o presidente da comissão, chegou a ameaçar com o inferno. Aqueles que criticam aquele teste que fizeram lá em Manaus, e que resultou, se não me engano, em 11, 12 mortes. Chegou a prometer inferno por os que falam mal dos que fizeram o teste. Bom, mas no fim eu queria falar da Copa América. O absurdo da Covid se meteu nessa, a CPI, parece que vira a CPI da bola. O senador Randolfo Rodrigues diz que está convocando o presidente da CBF para se explicar. Vai haver, sim, jogos no Rio de Janeiro, em Brasília, em Goiânia, em Campo Grande. E, gente, olha que outro dia, Indianápolis cheio, milhares de pessoas, e o brasileiro Hélio Castro Neves ganhou pela quarta vez. Ele é um dos maiores, ele está entre os maiores do mundo, nas 500 milhas de Indianápolis. Tudo cheio, faz dois dias. Dentro de 50 dias, Olimpíada em Tóquio. O Japão, quanto o Japão já vacinou? 2,7% nas duas doses. O Brasil já vacinou mais de 10% nas duas doses. O Japão já aplicou 13 milhões de vacinas, o Brasil aplicou 63, 67 milhões de vacinas. E o Japão vai fazer a Olimpíada daqui a 50 dias. E nós, eu sei por que nós não podemos, não querem fazer, né? Porque cumprimentaram o presidente da República por ter aceitado que a Argentina, porque está num caos de economia e de saúde, que não aguentaria, porque o Brasil aceitou. Ficaram bravos por isso. De Brasília, Alexandre Garcia.